O exibido que vai fora da campanha, como um homem exibido que levará a campanha. O poder é viver, o poder é viver, sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia. Sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia. Os castores das aldeiras, a minha casa, a minha casa, a minha casa, a minha casa, a minha casa. O libera que o sorai, o libera que o sorai, pela sua companhia.